Olá, tudo bom com vocês? Eu sou João Felipe e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre consultoria em organização de viagens pela Europa. Muitas pessoas me perguntam como funcionam os meus serviços de consultoria em organização de viagens pela Europa. Eu sempre respondo que são serviços que nasceram com o intuito de oferecer uma ajuda profissional para aquelas pessoas que querem aprender a organizar a sua própria viagem aqui pela Europa. E as pessoas perguntam também se de fato esse método que eu desenvolvo para a organização das minhas viagens e das viagens dos meus clientes ele realmente funciona e como que ele funciona. Então eu decidi fazer esse vídeo para vocês para explicar um pouco melhor qual foi a motivação, de onde surgiu essa ideia, por que eu comecei a fazer esse trabalho e como isso tem ajudado a vida de muitas pessoas que têm realizado o sonho de viajar para a Europa e conhecer de maneira tranquila e organizada aqueles lugares que eles sempre sonharam em conhecer. Então para quem não me conhece, eu moro em Bruxelas na Bélgica, tem seis anos e desde que eu cheguei aqui eu sempre tive vontade de poder conhecer lugares diferentes, visitar lugares que eu ouvi falar na minha infância, que eu estudei na escola, né? Então eu sempre tive vontade de ver esses lugares, de visitar, de conhecer museus, de mergulhar em culturas diferentes, entender como é que as pessoas se comportam em sociedade em outros países que não o meu país. Então isso foi acontecendo muito naturalmente comigo, esse desejo de conhecer outros lugares. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de entender como é que as pessoas se comportam e a melhor forma de entender como uma população, como uma sociedade se organiza, é conhecendo a sua cultura, né? mergulhando de fato e fazendo uma imersão nos aspectos culturais daquele povo. Então quando eu morei, por exemplo, no Nordeste, no Ceará, eu sou de São Paulo, morei quatro anos no Nordeste, fiz uma experiência de imersão cultural naquela realidade. Os meus amigos lá do Nordeste, quando a gente está conversando, até o meu sotaque nordestino eu tenho. Não porque eu quero copiar um jeito, uma maneira de ser, não, mas porque eu tenho realmente o desejo de entender e de me comportar e de mergulhar profundamente dentro da cultura onde eu estou inserido, né? Então a partir dessa aventura que começou lá no ano de 2017, eu conheci 27 países na Europa e fora da Europa e essa aventura continua, eu tenho muita coisa ainda pra conhecer e etc, né? E ao longo dos anos, ao longo que eu fui viajando, ao longo que eu fui conhecendo, que eu fui tomando capote também, que eu fui errando bastante, eu fui aprendendo como as coisas funcionam por aqui. Como os trajetos aéreos funcionam, quais são os dias mais baratos, quais são os melhores dias pra comprar um bilhete de avião, quais são os melhores dias pra comprar um bilhete de trem, de ônibus, quais são os períodos de promoção das empresas que vendem esse tipo de bilhete, qual a melhor época pra reservar um hotel, qual categoria eu preciso atingir nos sites de reserva pra ter mais desconto. Tudo isso foi fruto de muito trabalho e de muita pesquisa ao longo dos anos. Então, com essa experiência que eu fui adquirindo e partilhando também isso nas minhas redes sociais, com as pessoas que eu encontrava, contando as minhas experiências, foi nascendo esse desejo de ajudar as pessoas a também fazer essa mesma experiência de viagem que eu fiz. Claro, muitas pessoas que eu conheço vêm do Brasil, então engloba também uma viagem intercontinental. Porém, a viagem intercontinental de maneira organizada, ela é sim possível e cabe no orçamento de toda pessoa que se programa pra isso. Ao longo desse caminho, eu fui também aprendendo algumas pessoas, amigos, pessoas que eu conhecia de alguma maneira e que me pedia ajuda, orientação, e fui dando dicas, construindo roteiros pra essas pessoas, ajudando a comprar bilhete barato, encontrar a melhor promoção e etc. Isso foi ganhando um volume muito grande, até o ponto que eu decidi que eu gostaria de oferecer pras pessoas um serviço profissional nesse sentido. Não um serviço profissional como aqueles das agências de viagens, onde você vai lá, compra um pacote que já tá todo prontinho e que você vai viajar com aquele pacote e vire-se, entendeu? Não era isso que eu queria oferecer pras pessoas. O meu desejo era oferecer um método que as pessoas pudessem aprender a organizar a própria viagem e, a partir desse aprendizado, viajar mais e melhor. E essa foi a minha motivação pra começar esse trabalho, e oferecer esses serviços que hoje eu ofereço. Eu me lembro muito bem que um belo dia, um grande amigo que tava aqui visitando um outro país da Europa, me mandou uma mensagem, falou assim, cara, eu gostaria muito de visitar você aí na Bélgica e depois visitar a Polônia, né? Que é um país que eu tenho muita vontade de conhecer. Mas eu tenho somente 150 euros. Falei, cara, se você quiser, eu posso te ajudar a organizar e com 150 euros você consegue fazer a sua viagem. E então, ele ficou uma semana viajando, né? Desse outro país. Ele veio aqui pra Bélgica, com uns dias, 4, 5 dias aqui comigo. E depois ele foi pra Polônia, ficou mais uns 4, 5 dias, e depois retornou pra esse outro país pra encontrar as pessoas lá da família dele que ele tava visitando. E a gente organizou tudo isso com 150 euros. É incrível, mas é possível. Claro que a gente leva em consideração o fato de que aqui ele ficou num lugar onde ele não precisava pagar a hospedagem e tudo mais. Porém, mesmo assim, o que eu quero dizer com isso é que com um orçamento limitado, você consegue fazer também uma viagem de qualidade. Se, com o dinheiro que você tem, você não consegue fazer os 5 países que você tem desejo, que você tem um sonho, na minha consultoria, por exemplo, eu vou te falar. Olha, com esse orçamento você não tem condição de fazer tudo isso, mas você consegue fazer 3, você consegue fazer 2. E esse é o processo que a consultoria vai te ajudar pra poder construir a tua viagem com uma maior qualidade, segurança e tranquilidade. Eu sempre falo pras pessoas que viagem é uma experiência que fica pra vida toda, né? Que ninguém pode nos tirar, né? As coisas que a gente compra, os objetos, eles estragam, eles se perdem no tempo, né? Aqueles gastos frívolos, né? Que a gente tem no final de semana, pra isso, pra aquilo, etc. Tudo passa. Porém, uma experiência de viagem, uma experiência de conhecer um país diferente, uma experiência de visitar lugares diferentes, é sim uma experiência que fica pra sempre. Enquanto a nossa memória estiver aqui, vivinha, a gente vai carregar aquela experiência com a gente. Então, desenvolvendo o meu próprio método de viagem a partir da minha experiência, eu baseei toda a minha expertise, né? A minha maneira de organizar viagens em 3 pilares fundamentais. Cultura, que envolve arquitetura, gastronomia, artes, entretenimento. Natureza, que é o patrimônio natural daquele lugar onde você vai viajar. Então, pode ser uma destinação de praia, uma destinação de montanha, cachoeira, parques naturais, bosques e etc. Aqui na Europa, a gente tem muito patrimônio natural, visitável e que é muito gostoso de ir. E depois, também na religião. Muitas pessoas que me procuram querem conhecer lugares de peregrinação, basílicas e igrejas importantes pra história e pra tradição cristã. E querem também conhecer os lugares da vida dos santos. Então, a gente encontra pouquíssima informação na internet sobre esses destinos de peregrinação, sobre esses destinos de viagem. Então, eu tenho orientado muitos clientes também nesse sentido, de descobrir, de encontrar, de visitar esses lugares tão importantes pra nossa tradição cristã. E então, eu entro nos serviços que eu ofereço enquanto consultor de viagem. E o primeiro serviço que eu ofereço é o serviço de consultoria em organização de viagens pela Europa. Essa primeira consultoria, ela tem um caráter educativo. Então, significa que eu vou te ensinar todos os elementos que você precisa saber pra organizar a sua própria viagem pelas suas próprias mãos. Eu vou te ensinar quais são os aplicativos, quais são os meios de encontrar transporte, hotel, passagem. E você vai organizar o seu dia a dia de viagem, o seu roteiro. A gente vai falar de tudo que você precisa do ponto de vista legal pra poder entrar na Europa, etc. Vai falar também da geografia da Europa, como organizar a sua viagem de maneira mais otimizada. Vai falar quais são os países que você pode fazer em conexão numa mesma viagem. obviamente que você pode ir pra onde você quiser. Mas existem países que são conectados por meios de transporte mais barato que outros. Por exemplo, se você quiser sair daqui de Bruxelas e ir pra Islândia, vai ser muito mais caro do que você sair de Bruxelas pra Alemanha, por exemplo, que é a nossa vizinha aqui. Então, existem rotas turísticas que são mais baratas que outras. E eu vou falar de tudo isso com você na consultoria online em organização de viagens pela Europa. Vou te ensinar tudo o que você precisa saber. E a partir daí, você vai construir o teu roteiro, o teu dia a dia de viagem. E depois, junto com a minha ajuda, a gente vai validando tudo isso. Então, eu vou complementando as informações que você precisa saber pra concluir a sua organização de viagens e viajar de maneira segura, tranquila e sem surpresas desagradáveis. E isso é muito importante, porque muitas pessoas não organizam bem a sua viagem pela Europa e voltam pra casa com uma má impressão porque viveram experiências horríveis na sua viagem por aqui. Eu acho que todo mundo, quando sai de casa pra viajar, sai no intuito de fazer uma viagem legal, não é verdade? Porém, muitas pessoas acabam voltando pra casa com a impressão de ter vivido o pior momento da sua vida. Então, a pessoa pagou uma coisa a mais, uma taxa a mais que não sabia, não prestou atenção e não organizou direito a questão do peso da bagagem, ou então caiu num golpe em algum lugar. Isso acontece aqui na Europa também, infelizmente. E saber de tudo isso, saber de todos esses processos, facilita pra que a sua viagem seja uma viagem agradável e que te encha de coisas boas, não de coisas ruins. Óbvio, um imprevisto, ele pode acontecer e isso não está no nosso controle. Pode acontecer um imprevisto. Porém, tudo que você puder fazer pra minimizar os imprevistos precisa ser feito, porque senão a sua viagem, ela vai ter muitos imprevistos e os imprevistos vão acabar estragando a sua viagem. Uma coisa importante nesse primeiro serviço de consultoria em organização de viagens é que ele pode ser modelado segundo a tua necessidade. Por exemplo, existem pessoas que já estão com tudo preparado, roteiro, dia a dia de viagem, já fez emissão dos bilhetes internacionais, já sabe onde fazer as reservas, já sabe também onde pesquisar determinadas coisas que precisa saber pra viagem, porém está tendo dificuldade com transportes em determinado país. Você pode me contactar também e eu vou te ajudar a resolver e encontrar soluções pra todos os tipos de problema que você vai tendo e que você não vai entendendo. Por exemplo, eu atendi algumas clientes uns meses atrás que iam fazer uma viagem pra Portugal e que não estavam conseguindo compreender como funcionava o sistema de transporte. Se era melhor ônibus, se era melhor trem, se era melhor... Enfim, outros modais de transporte e eu fui fazendo com elas dentro do roteiro proposto tudo o que elas precisavam pra poder fazer as emissões de maneira correta e não ter problema. Porque, por exemplo, se você escolhe viajar de trem de Lisboa para Alfameira, por exemplo, que é no sul, né, na praia, o trem, ele desce a 5, 10 quilômetros do centro da cidade e não tem quase transporte público pra você chegar no centro da cidade. Então você precisa pegar um táxi inevitavelmente. Porém, se você viajar de ônibus com empresas como a Flixbus, por exemplo, você vai fazer o mesmo trajeto no mesmo tempo de Lisboa até Alfameira e você vai descer no centro da cidade. Então você já vai ter aí uma economia com o táxi que você teria se você descesse na estação de trem. Então é nesse sentido. Eu vou organizando com as pessoas e colocando soluções que são mais adequadas pro caso de cada pessoa. A gente precisa levar em consideração que tem pessoas que vão vir com um orçamento reduzido, um orçamento pequeno e vão vir pessoas que estão com um orçamento grande e que podem gastar à vontade, ok? Cada um vai fazer a viagem que pode fazer. Então, dentro dos dois casos, no primeiro, eu vou propor soluções pra que essa pessoa não tenha surpresas desagradáveis, não tenha que ficar pagando coisa a mais e não fique passando apertado na sua viagem. E pra segunda pessoa, eu vou propor soluções onde ela possa otimizar a utilização desse dinheiro que muito provavelmente ela trabalhou pra ganhar, não é verdade? Então eu parto do pressuposto de que ninguém achou o seu dinheiro na lata do lixo. Então se eu tenho bastante dinheiro pra gastar numa viagem, eu quero gastar ele de maneira correta, de maneira bem gasta, né? Então se eu posso escolher um hotel cinco estrelas que custa o mesmo que um hotel quatro estrelas, eu vou propor a solução cinco estrelas pra aquela pessoa que tem aquele recurso pra gastar. Então funciona mais ou menos nesse sentido. De acordo com as tuas necessidades, eu proponho soluções dentro dessa consultoria específica. Então nos mesmos moldes da consultoria em organização de viagem, que é aquela primeira, que você vai aprender tudo o que você precisa saber pra poder fazer uma boa viagem, eu também ofereço essa consultoria focalizada em algum ponto específico, seja transporte, outras soluções que são necessárias pra tua viagem. Depois, o segundo serviço que eu ofereço é o serviço de consultoria em organização de viagens pela Europa associado ao serviço emissivo. O que significa? Que dentro das tuas necessidades, nós vamos construir juntos o teu roteiro, o teu dia a dia de viagem, e vamos fazer também toda a emissão de tickets, de bilhetes de transporte e tickets de entrada em atrações, e você terá necessidade pra otimizar o seu tempo na viagem. Esse serviço é muito interessante, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de entender como as coisas funcionam por aqui. Então dentro desse serviço, desse segundo serviço de consultoria, eu construo a sua viagem com você. É um serviço mais elaborado, um serviço mais meticuloso, que toma mais tempo, mas que a gente vai fazer isso juntos. Por quê? Porque eu quero que você entenda e quero que você aprenda a metodologia que eu desenvolvi pra organizar, pra que nas próximas viagens você possa fazer isso você mesmo. Então nessa primeira vez, nessa primeira consultoria, eu vou fazer isso com você, vou construir tudo com você, e depois a gente vai junto emitir todos os tickets que são necessários, seja pra entrada das atrações, seja pros transportes na Europa. Depois, o terceiro serviço que eu ofereço é um serviço de construção de roteiros digitais personalizados pra que você possa fazer a sua viagem aqui na Europa. Esse serviço é muito interessante, porque às vezes as pessoas não têm tempo de fazer pesquisa, de saber o que tem pra visitar em determinado lugar, de ler, estudar, etc, etc. Então eu faço isso pra você. Se você contrata o serviço de roteiro digital personalizado, você vai me dar todas as suas informações, e isso é uma coisa importante que eu ainda não disse, todos os serviços que você fecha comigo, eu mando um formulário que você vai preencher e vai me fornecer todas as informações necessárias pra que eu possa trabalhar pra você. Então com essas informações, eu vou construir o roteiro e vou mandar esse roteiro pra você validar, pra ver se é tudo isso que você queria mesmo, se tem alguma coisa que você quer acrescentar, que você quer tirar, e etc. E nesse roteiro vão ter todas as informações que você precisa pra poder fazer esse roteiro de maneira autônoma. Obviamente você vai precisar de um celular com internet, e daí eu vou também falar pra você como você vai conseguir um celular com internet aqui na Europa, dependendo do país onde você vai viajar, vou te dar as indicações, e depois você vai precisar somente consultar isso no telefone, enquanto você tá fazendo o seu roteiro. Então você tem lá as dicas de trajeto, como utilizar o Google Maps, as marcações, etc, etc. Então é um roteiro que funciona, é muito legal, muitos clientes que compraram já esse roteiro digital personalizado ficam muito felizes, porque são roteiros cíclicos, onde você vai andar o menos possível, e você vai fazer tudo aquilo que você tem pra fazer naquele destino que você tá visitando. E o quarto serviço que eu ofereço é o serviço de receptivo e de passeio guiado aqui em Bruxelas. É um serviço que eu gosto muito de fazer, mas depende muito de uma questão de agenda, de disponibilizar disponibilidade de agenda, da minha agenda e da agenda da pessoa que contrata o serviço. Eu não tenho muita disponibilidade pra fazer esse serviço. Porém, é um serviço que eu gosto muito de oferecer pros meus clientes, porque a gente vai até o centro de Bruxelas, faz um tour de mais ou menos duas horas e meia, três horas, onde eu conto pra vocês a história da cidade, a história dos monumentos que a gente vai visitar, e dou vários elementos pra que vocês possam aí viajar aí no tempo e na cidade medieval de Bruxelas. E é muito legal também porque eu acompanho os clientes que vêm com essa proposta da visita guiada em alguns lugares muito interessantes da cidade pra fazer fotos bonitas. Hoje em dia a gente gosta muito de fazer foto, de postar nas nossas redes sociais e fazer uma foto bonita numa viagem conta muito. Então eu levo vocês nesses lugares instagramáveis aí que vocês podem fazer fotos bem interessantes. E são lugares que poucas pessoas conhecem aqui na cidade. Claro, obviamente existem os monumentos que são bem cheios, mas esses outros que eu levo, geralmente os meus clientes, são lugares mais vazios, que tem menos turista, então dá pra fazer fotos bem bonitas e aproveitar bastante esse material aí. E se você tem interesse de contratar um desses serviços, você pode entrar nesse link que eu tô deixando na descrição do vídeo, que vai te redirecionar pra um link tree onde tem todas as minhas informações. O meu manual de serviços de consultoria, tem também os meus vídeos do YouTube, tem o meu contato pessoal e direto pelo WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo, a gente vai começar a conversar e botar aí pra rolar esse esquema da consultoria e atendendo você da melhor maneira possível pra que você possa fazer a sua viagem com qualidade, de maneira inteligente, organizada e de maneira também a não terem previstos ruins e desastrosos aí na tua viagem, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui no comentário desse vídeo. Eu responderei com alegria e vou ter um prazer imenso em ajudar vocês aí a organizar a sua próxima viagem aqui pela Europa. Espero que esse vídeo tenha ajudado e tenha esclarecido algumas coisas que vocês gostariam de saber. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!